E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer o solo Money Glitch que continua funcionando de duplicar carros na garagem executiva? Bora lá então pessoal. Hoje segunda-feira está tendo uma dificuldade para entrar no online. Vejam só, estou tentando aqui várias vezes, eu não vou fazer corte nenhum até eu conseguir entrar. O que você vai fazer? Quando você receber a mensagem que os servidores da Rockstar não estão disponíveis e aparecer a opção para você apertar quadrado para tentar novamente, você vai ficar apertando quadrado como eu fiquei aqui no começo do vídeo. Fiquei apertando quadrado até aparecer carregando e entrando. Aí vai demorar um pouquinho, aproximadamente dois minutos, mas você vai conseguir entrar no online. Quando você conseguir entrar no online, não troque de sessão. Fique nela para que você possa fazer o glitch de duplicar solo. está carregando aqui para mim. Se em algum momento aparecer para você que seus dados não foram salvos, você pode também fechar o jogo, ficar apertando R1, L1 quando você entrar novamente, até aparecer a mira de calibração, vai para história, depois vai para o online, aparece as políticas da Rockstar, você confirma e entrar no online. Mas é mais difícil. Melhor você ficar apertando quadrado quando aparecer a opção para tentar novamente, como eu fiz aqui. Aproximadamente dois minutos é o tempo que está levando para você conseguir entrar no online, se você ficar apertando quadrado. Perfeito, pessoal? Consegui. Agora que eu consegui, não vou trocar de sessão, vou ficar nessa sessão, vou acelerar o vídeo nessa parte, vou comprar um carro gratuito, colocar na gara executiva 2, vou lá fora, vou solicitar um veículo do galpão, agora vou até em frente ao eclipse. Chegando lá, eu vou colocar a velocidade normal do vídeo para fazer o glitch com vocês passo a passo. Vou em frente à placa, puxo o celular, vou clicar para jogar o golpe do juízo final sozinho, vai começar a carregar no canto inferior direito da minha tela. Assim que aparecer 2 barra 4, eu coloco seta para a direita. Se carregar aqui até 30 segundos, eu puxo o celular novamente. Sempre que carregar 30 segundos e não veio 2 barra 4, puxo o celular e clique para jogar o golpe do juízo final. Assim você não vai para as nuvens. É só ficar de olho. Puxo o celular novamente e clico jogar o golpe do juízo final sozinho. Glitch fácil, fácil funcionando. Aproveitem pessoal. Assim que aparecer 2 barra 4, coloco seta para a direita ou 3 barra 4, seta para a direita. Agora, fico aqui um pouquinho em cima do menu dos apartamentos, bolinha para sair. Vou correr em direção a essa missão, pulo sobre ela, abro o menu interativo, o estilo está bugado. Olha que legal pessoal. Agora eu vou pegar o carro, o ramp bug. Você pode fazer com Blazer Aqua, Technical Aqua, pode fazer também com Rocket, o Ruiner 2000, os veículos lá do galpão, importação e exportação, que você consegue entrar com eles ali na Los Santos. Vou levar esse carro até a Los Santos. Não vou fazer nenhuma modificação. Como eu bati aqui, vou precisar consertar o veículo e saio. Entro na Los Santos e saio. Agora eu vou com esse carro lá na minha garagem executiva 2, que é a garagem que eu costumo fazer para fazer a duplicação, mas pode ser qualquer garagem executiva. Reparem aqui no canto esquerdo da tela que está aparecendo falha de armazenamento. Não tem problema nenhum. Continua fazendo glitch. É só você não trocar de seção. Vou deixar o carro aqui do lado de fora. Entro na garagem executiva 2. Agora eu vou pegar o carro que eu vou duplicar. Duplique somente, pessoal, carros que você consegue comprar na Bênis, porque você consegue vender as cópias deles sem nenhum problema. Carro Super, você não consegue vender a cópia. Aí se você duplicou, duplique uma vez, venda o original e fique com a cópia. Vou colocar seta para a direita, ir até a oficina. Agora eu vou em placas, troco a cor da placa. Agora eu vou dar bolinha, vou no menu para sair do veículo, clico para sair, aperto triângulo para entrar e seta para a direita rapidamente. Vai dar essa bugada. O carro duplicou. Agora vou até o hall dos elevadores ali no escritório. Vou abrir o mapa e reparem bem, quando eu abrir o mapa, o carro vai sair da garagem e vai para a rua. Se não aparecer isso para você, desça lá embaixo que provavelmente o carro está também na rua. Se caso não estiver na rua e estiver bugado embaixo, você pode ir em qualquer serviço. Vejam, abri o mapa, olha só, o carro desbugou e foi para a rua. É só descer ao térreo. Lembrando, se para você o carro não estiver na rua, se afaste aqui do Mazing Bank e vá para um golpe ou para um serviço. Você pode ir para um serviço do Gerard, só que quando você vai nas nuvens, vai desbugar o estilo. Dessa forma que eu estou fazendo, o estilo não desbuga, você consegue duplicar infinitamente. Para não desbugar para você, você pode ir para o golpe lá do complexo. Ou pedir para algum amigo seu, se caso tiver algum amigo na sessão, para que seu amigo te convide para o apartamento dele. Aí o carro aparece na frente do apartamento dele e não vai desbugar o estilo. Vou entrar com ele aqui na garagem executiva 2, recebo a mensagem de cheia, confirmo. E agora vou substituir o veículo em cima de um carro gratuito, aquele carro que eu comprei no início do vídeo. Perfeito, pessoal? Então, Glitch Fácil Fácil Funcionando, aproveitem o menu, continua bugado o estilo. Para duplicar, continuar duplicando, é só sair lá fora, chamar o carro do galpão novamente e levar ele na Los Santos e sair com ele. Perfeito? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do Glitch, do vídeo. Like no vídeo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Tchau!